Sejam bem-vindos ao canal Túnel do Tempo TV. No vídeo de hoje estaremos recordando um dos maiores clássicos dos desenhos animados de todos os tempos, o Pica-Pau. Confira esta matéria após a nossa vinheta. O Pica-Pau, um dos personagens mais famosos dos desenhos animados, foi criado em 1940 por Walter Lentz e produzido pela Universal Studios. Quando Lentz apresentou seu primeiro desenho estrelado pelo personagem ao chefe de departamento da Universal, este o rejeitou alegando que o personagem era feio e desajeitado. Mas a insistência de Lentz fez com que o estúdio apostasse no projeto, sendo que o Pica-Pau apareceu inicialmente como coadjuvante nos desenhos de Andy Panda. O primeiro episódio que teve o pássaro como astro, levou como título o próprio nome original do personagem, Wood Woodpeaker. Inicialmente, o Pica-Pau tinha características diferentes da maior parte dos episódios, tendo cor azul escura, além de aparência e atitudes de um pássaro louco. Com o passar do tempo, o personagem foi ganhando visual e características menos exageradas, mas sempre aprontando suas travessuras. Seus primeiros desenhos foram exibidos nos cinemas com boa aceitação. Chegou à TV americana pela rede ABC em 1957, passando em 1970 para a NBC. A fase exibida na televisão era um programa semanal, com duração de meia hora, com o título O Pica-Pau e Seus Amigos. Assistam ao show do Pica-Pau! O show era apresentado pelo criador do personagem, que dialogava com o mesmo, na abertura e encerramento do programa. Além dos episódios do Pica-Pau, também eram exibidos desenhos de Andy Panda, Picolino, a família Urso e mais alguns personagens criados por Walter Lentz. Em 1999, o personagem ganhou uma nova versão em desenho animado, denominado como O Novo Pica-Pau, onde o protagonista mora em uma casa na árvore. Este desenho divide opiniões, por não ter o mesmo estilo de humor da série clássica. Entre os personagens do desenho, destacam-se Pé de Pano, o cavalo e melhor amigo do Pica-Pau. O vilão Zeca Urubu, sempre tentando aplicar golpes no protagonista. Leôncio, uma morsa com sotaque germânico, que sempre caía nas peças pregadas pelo Pica-Pau. Mini Ranheta, que como o próprio nome diz, está sempre de mau humor. Zé Jacaré, que mora em um pântano e está sempre bolando planos para devorar o Pica-Pau. Em alguns episódios, também aparecem Toquinho e Lasquita, os sobrinhos do Pica-Pau, que gostam de ouvir histórias contadas pelo tio. O Pica-Pau foi o primeiro desenho animado a ser exibido na televisão brasileira, pela extinta Rede Tupi, estreando um dia após a inauguração da emissora, em 19 de setembro de 1950. Passou pela TV Record nos anos 60, mas ficou marcado mesmo pela exibição na TVS, o atual SBT, onde foi exibido por mais de 20 anos ininterruptamente, desde os anos 80. Daqui a pouco no SBT, Pica-Pau, o pássaro mais doidão da televisão, aqui no Sábado Animado. Desde 2007, voltou a ser exibido pela TV Record. Você já viu um Pica-Pau de verdade? O verdadeiro, o forte, o belo, o inteligente, o único, está aqui na Record. Esse cara é bom, é? Não existe igual. Esse programa me mata aqui. Pica-Pau. Amanhã tem o dia. Chegou a ser exibido na TV por assinatura, entre os anos 90 e 2000, nos canais Fox Kids e Cartoon Network. A dublagem brasileira ficou a cargo do estúdio AIC São Paulo, que nos anos 70 foi vendido, tornando-se BKS, que continuou a dublar o desenho. A princípio, o Pica-Pau era dublado por Oney Casarré, sendo substituído na fase da BKS por Garcia Júnior. Os episódios dublados na BKS também ficaram marcados com a narração dos títulos pelo dublador Marcelo Gastaldi. E esta foi nossa matéria de recordação de um dos maiores clássicos dos desenhos animados em todos os tempos, o Pica-Pau. Qual seu episódio favorito? Quando conheceu o desenho do Pica-Pau? Deixe nos comentários. Se gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se é novo em nosso canal, seja bem-vindo e faça sua inscrição. Logo mais, estaremos de volta falando de mais clássicos, aqui no canal Túnel do Tempo TV. Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. O melhor conteúdo sobre cultura pop japonesa está no blog Sushi Pop. Matérias, análises e reviews sobre animes, tokusatsu, música, mangás e muito mais por Alê Nagado. Acesse www.blogsushipop.com